Ele queria ser apenas com um jogador Teres pra poder brincar Com diversas oportunidades Sem se preocupar Quebrar brinquedos imaginários Sem ter que se explicar Dois tabuleiros, mas somente um dado Pra ele poder jogar Era um garoto desvelado Enlouquecido, apaixonado Tinha vontade de ser pop star Só tinha um sonho, uma guitarra Uma voz, nada mais que ele pudesse mostrar Era um garoto sem amigos Pois não tinha nada pra compartilhar Já era hora de jogar os dados Será que vai ganhar? Jess James Era imbeciso pra se decidir Jess James Sem se mexer ficava por aqui Jess James Ovo de samba e de rock'n'roll Era tudo que precisava Pro seu próprio jogo Ele queria Ele queria controlar o jogo Ser o dono da história Controlar todas as peças Pra depois jogar fora Ele queria ser o rei O rei do tabuleiro Que é seu próprio mundo Se tornar o jogo Pra deixar Pra deixar Pra deixar Que seu vagabundo Ele queria ser o todo poderoso De seu mundo E real Esperando a respeito A qualquer chance Desse mal Pra poder ir pro ataque Sem sofrer a repressão De uma alma feminina Que lhe oferecer O seu coração Jeff James Era imbeciso pra se decidir Jeff James Sem se mexer ficava por aqui Jeff James Um pouco de samba e de rock'n'roll Era do que precisava Jeff James Era imbeciso pra se decidir Jeff James Sem se mexer ficava por aqui Jeff James Um pouco de samba e de rock'n'roll Era do que precisava Pro seu próprio show E de rock'n'roll E de rock'n'roll E de rock'n'roll E de rock'n'roll Tudo que eu quero é fazer-te E vem com o inquisito respeito Ignora suas próprias vontades E a verdade é que é superficial e factual Que o retorno por vir, mesmo sem...